Nas últimas semanas, círculo em Bruxelas e aqui no Brasil, principalmente a partir de uma reportagem do Estadão, um artigo do futuro chanceler Ernesto Araújo, publicado no ano passado, 2017, em um dos cadernos do Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais, em que ele afirmava que a Europa é um espaço culturalmente vazio. Ou o excelentíssimo não sabe onde fica a Europa, ou está muito mal assessorado. A Europa nunca foi vazio e nunca será vazio. Ao contrário, a Europa é um verdadeiro caldeirão. Lembro ao excelentíssimo futuro chanceler brasileiro de que foi na Europa que ocorreram as maiores transformações da sociedade que conhecemos hoje. É lá que está o berço dessa humanidade que conhecemos, é lá que está o berço do ocidente, é lá onde ocorreram as duas maiores guerras mundiais. É na Europa, excelentíssimo, que ocorreu a revolução agrícola e a primeira revolução industrial. Lembro ainda que atualmente é na Europa que estão ocorrendo as maiores inovações ambientais. É o continente que mais quer proteger o planeta. Além disso, é importante lembrar que na Europa, do ponto de vista histórico, é o berço dos maiores movimentos religiosos, o berço dos maiores movimentos culturais, dos maiores movimentos políticos e assim por diante. Sobre a União Europeia, quero dizer apenas duas coisas para o futuro chanceler brasileiro. Lembrando que a União Europeia é o conjunto de 27 países mais o Reino Unido que está se retirando agora. E não são só 27 países pura e simplesmente, não. São 27 povos com pelo menos 25 idiomas oficiais, com pelo menos 27 projetos de desenvolvimento completamente diferentes. E que tentam, debaixo de uma institucionalidade, construir um conjunto continental. E lembro, portanto, ao excelentíssimo futuro chanceler, de que a União Europeia tem uma população estimada em 500 milhões de habitantes, o que dá quase o dobro da população dos Estados Unidos. E, a depender da agência internacional que você recolhe o dado sobre PIB, o PIB da União Europeia é de 18 trilhões de dólares, o que supera a economia dos Estados Unidos e faz da União Europeia, no seu conjunto, a maior economia do planeta. Portanto, é uma bobagem desconsiderar a Europa e a União Europeia como espaços estratégicos para o desenvolvimento de novas relações econômicas internacionais. Portanto, se o excelentíssimo futuro chanceler desconhece o que é a Europa e o que é a União Europeia, basta os assessores dele enviarem o endereço, que será uma honra enviar alguma literatura para que ele se informe um pouco mais sobre o que é a Europa e a União Europeia. Fica aí registrada a minha crítica ao texto do futuro chanceler brasileiro. Obrigado e até a próxima.